O que você está fazendo? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Deixa eu pegar isso. Vamos andar sem feio. Está sem feio. O que você vai? Aqui, olha. Pega aqui. Arthur. Tem que fazer o primeiro moleque. Pega aqui, Arthur. Pega aí, Arthur. Agora é você, moleque. Agora é você, moleque. É o teu dano. É de ar. É de ar. É de ar. O que você está fazendo? Tinha o chinelo, Tudim. Pode recorrer. O que você está fazendo? 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 É... Não... Nel... Obrigado.